Minha fotografia podia mudar minha vida, mas na Cidade de Deus, se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. É desse jeito, comemorando 10 anos. Vai Cidade de Deus, 10 anos depois, hein? Cidade de Deus, Cidade de Deus. Vamos ver, né? Porque é um mundo totalmente diferente do que eu estou entrando agora. Ah, o filme tinha influência. O filme era sobre tráfico. Eu vi o filme na cadeia, né? Como é que eu faço pra sair desse filme? Como é que eu faço pra ser o Jonathan à toa? Cor da pele tão divina, que nos aproxima, é um toque de magia, isso é melanina. É melanina! Isso é um trabalho de investigação, né? Muito grande. E procurar todas essas pessoas, encontrar e investigar o que está se passando com elas, né? Depois desse tempo todo. Dadinho caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Zé Pequeno, meu pai e meu tio contam que ele era um cara de atitude, né? O cara era... Ele era... Ele era... Ele viu o crime... 100%, né? Quando eu comecei a gravar o Cidade de Deus, eu não tinha noção do que era um filme. Lógico que eu já tinha visto o filme, coisa e tal. Vários filmes, mas tipo, se fazer, se era ator, assim, era só um ator de um longa-metragem. É isso mesmo, morô? Também sou bicho solto. Uma galera da pista acha que é o documentário da nossa vida, e a galera do morro acha que a gente está representando muito, entendeu? Bora, filhão. Não tem onde é o senhor não, meu irmão. Valeu, valeu, filhão. Bora, moleque, escolhe. Diz aí. Bora, amigo. No pé ou na mão? Na mãozinha, né? Ai! Que o Leandro Fermino... Eu tinha medo do Leandro Fermino. Que eles criaram, tipo, um medo pra mim ter dele, pra mim conseguir chorar, e daí que foi minha... A gente ainda não tinha esse foco principal na carreira, sabe? Na vida. Eu tinha 13 anos, mano. Queria estar com os meus amigos. Se tu quer entrar pra vida do crime, primeiro tu tem que ser aviãozinho. Tu quer ser aviãozinho, bucha. Zoar todo mundo. Agora não, né, velho? Agora é brincadeira de gente grande. Naquela época eu tinha uns 15 anos. Era moleque. Época de curtir. Eu não sei como é que aquele filme deu certo, cara. Várias crianças na favela, fazendo só merda, mano. Todo mundo indisciplinado, cara. Criança de 14, 15 anos. O baixo tá aqui, pô. Eu vou me divertir. E pronto. Botava aquele óculos, cabelo pro alto, aquela roupinha apertada. Cor do sol, praia deserta, beijo na boca. Aquela hora do beijo e tal, virou um frame do filme que ajudou muito pra mim. Porque foi o frame que foi pro pôster dos Estados Unidos. Mas eu nunca pensei que fosse tomar a dimensão que tomou. Eu gosto muito do pão com o ovo. Mas naquele momento eu tava sentindo o gostinho do caviar. Esse ator é difícil, né? Muito difícil, ainda mais no Brasil. Ou seja, esse ator é difícil, ainda mais no Brasil. E ainda mais sendo negro. Porque pra você fazer um trabalho no Brasil, tem que ser escrito assim. Advogado negro ou advogada negra. Não é advogado. Advogado são todos os outros. Eu sou advogada negra. Mas qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz?